Que tal analisarmos os vários nomes de Aragorn ao longo de sua vida e o que a etimologia pode nos revelar sobre sua história? My Gohan and Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo e indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje concentraremos nosso olhar sobre Aragorn, parte da Sociedade do Anel no fim da Terceira Era e que viria a ser o rei do Reino Reunido dos Homens no começo da Quarta Era, que se estendia por toda Gondor e Arnor, ficando independentes Rohan e o Condado, como se mostra neste mapa aqui. Ao longo de sua extensa vida, ele ficou conhecido por diversos nomes, cada um dos quais nos revelando uma faceta de sua história. Vamos lá conhecê-los todos? Antes de mais nada, recomendo fortemente que todos assistam os detalhadíssimos vídeos que fizemos aqui no TT sobre esse personagem central do legendário de Tolkien. Se quiserem algo que condense tudo em um só vídeo, assistam a aula do Sérgio de quase uma hora e meia de duração sobre a história completa de Aragorn, em que ele reúne basicamente o conteúdo dos demais. Vale total a pena. Boa parte do que conhecemos sobre ele está nos apêndices ao final do Retorno do Rei, que, se algum de vocês pulou ou ignorou, indico com a maior ênfase que considerem retomar a leitura. Sem entrar nos detalhes da história do Dunedan, Aragorn foi o primeiro nome que recebeu de seus pais, Arathorn II e Gildrein. Ambos descendentes de Isildur, por linhas que se dividiram quase mil anos antes, na época de Aranarth, filho de Arvedui, que tinha também o sangue de Anárion, irmão de Isildur, pelo lado materno. A linhagem de Aragorn vinha diretamente de Valande, quarto filho e o mais novo de Isildur, que estava em Valfenda e assim sobreviveu ao massacre nos campos de Lys. Aragorn era conhecido como Aragorn Arathornion. Esse sufixo ion em Sindarin forma os patronímicos, nomes que indicam filho de, ou seja, Aragorn, filho de Arathorn. Por curiosidade, sobrenomes terminados em ex em português têm a mesma história. Fernandes, originalmente, era o filho de Fernão ou Fernando. Pérez, filho de Pêro ou Pedro. Lopes, filho de Lopo. Álvares, filho de Álvaro. Nunes, filho de Nuno. Até meados do século XV, ou seja, dos anos 1400, as pessoas apenas tinham seu nome de batismo, seguido do patronímico, indicando de quem eram filhos. Os sobrenomes assim mudavam a cada geração. Foi só nessa época que se começou a ter nomes de família, que persistiam pelo menos no lado masculino. O equivalente disso em Sindarin é, como dito, o sufixo ion. Aragorn, na verdade, era Aragorn II, filho também de Arathorn II. O primeiro Arathorn foi bisavô de Arathorn II. Já o primeiro Aragorn foi bem mais acima na árvore genealógica dos chefes dos Dunedain. Aragorn I era ex-avô, ou seja, pai do bisavô de Arathorn II, epitavô do nosso herói do final da Terceira Era. O que significava Aragorn? Primeiro, é interessante ver que, por muitas gerações, 25 contando com o nosso herói, os nomes dos homens nessa linhagem sempre tiveram o elemento Ar ou Ara em seus nomes, vindos de Aran, rei, nobre em Sindarin. Para que não fiquem curiosos, aqui vai a listagem de todos os antepassados de Aragorn, nessas gerações em que passaram a adotar nomes com essa forma. Começando com os reis de Arthedain, parte do reino de Arnor ao norte, onde a linhagem de Isildur não se perdeu, correspondente em nosso mapa mais conhecido a Eriador e ao condado. Mas propriamente com Argel I, nascido em 1226 da Terceira Era, 1705 anos antes de Aragorn, pentaneto do primeiro rei dessa região, Amleth e Fornost, filho de Arendor. Temos então Argele I, Arvelec I, Arafor, Argelep II, Arvegil, Arveleg, Aravall, Arafant, Arvedui, último rei de Arthedain, Aranath, primeiro chefe dos Donadain, Arahail, Aranur, Aravir, Aragorn I, Araglas, Arahad I, Aragost, Aravorn, Arahad II, Arasoel, Araform I, Argonoi, Arador, Araform II, e finalmente, Aragorn II, nascido em 2931 da Terceira Era, décimo chefe dos Donadain e primeiro soberano do Reino Reunido. O nome Aragorn significaria rei reverenciado, uma combinação das raízes Aran, rei, e Gorn, reverenciado, temido. Essa etimologia só veio a ficar totalmente clara em 2007, com a publicação no volume 17 do periódico linguístico Parma L. Dalamberon, de um texto dos anos 50, em que Tolkien descrevia em detalhes a etimologia de praticamente todos os termos e nomes, em élfico e em outras línguas criadas por ele no Senhor dos Anéis. Vocês podem, se quiserem, assistir ao Tetelenguades nº 11, para saber mais sobre esse texto essencial, que só víamos a conhecer há pouquíssimo tempo atrás, e que mudou o entendimento dos estudiosos das línguas toquenianas de forma radical. Seu pai, Araform, foi morto por orques quando ele tinha apenas dois anos, e sua mãe, Gildrein, levou-o, como era tradição, para Valfenda, a fim de que ele fosse criado ali como protegido de Elrond. Para ocultar o fato de ser o herdeiro de Sildur e líder legítimo dos homens de Gondor e Arnor, e para proteger a criança de Sauron e seus seguidores, ele recebeu o nome de Estel, Esperança, e por décadas não se falou em público seu verdadeiro nome. A vinda de Aragorn como unificador e liberador havia sido prevista por sua avó materna, Ivorwen, mãe de Gilrein, que insistiu para que essa última se casasse e até muito nova para os costumes da época, com Araform, porque havia tido a premonição que o fruto dessa união seria crucial para o futuro dos homens, mas era necessário que o matrimônio corresse rápido, porque Araform teria uma vida muito curta, como de fato se verificou. Partiu de Ivorwen também em uma das profecias em que Aragorn foi visto como uma pedra esverdeada em seu peito, prenunciando outro de seus nomes e seus poderes de cura, associados a essa cor verde. Com 20 anos de idade, Elrond explica para o jovem Estel sua linhagem e seu papel como herdeiro de Sildur, e entrega parte dos objetos a que teria direito, os fragmentos da espada Narci e o anel de Barahir. Por décadas, ele então se junta aos Guardiões do Norte, viaja para o leste e para o sul, serve por um período em Rohan, sobre o rei Tengel, pai de Theoden, e em seguida para Gondor, em Minas Tirith, sobre o regente Ecthelion II, pai de Denethor, avô de Boromir e Faramir. Naquela época, ele mantinha sua identidade sob segredo. Por usar, no entanto, uma estrela prateada sobre seu manto, por ser ágil e ter uma visão apurada, os gondorianos o chamavam de Thorongil, Sindarin para Águia da Estrela. Combinação de Thoron, Águia, e Gil, Estrela. Em suas andanças pelo Norte, por Eriador, muitas vezes ele passou por Bri. Ele já era também amigo de Gandalf, a quem conheceu pouco depois do último encontro do Conselho Branco em Valfenda. Os homens de Bri deram a ele o nome de Passo Largo, Strider em inglês, traduzido em Portugal por Passo de Gigante. Uma alcunha jocosa dada a ele, que Aragorn adotou para si mesmo com uma boa dose de sarcasmo. A tradução de Passo Largo para o alto-élfico, Quenya, era Telkontar, do verbo Telkontar, andar a passos largos, originário da palavra Telkoperna. Esse termo em Quenya foi usado apenas depois da sua coroação ao final da Guerra do Anel, e somente para dar nome à dinastia que ele então iniciava, a casa de Telkontar. Aqui abrimos uns parênteses. Strider, Passo Largo, foi o nome final que Tolkien deu a esse personagem na versão publicada do livro. Originalmente, o personagem seria um hobbit, e depois um homem com personalidades semelhantes já ao nosso herói na versão final, mas ele à época se chamava Trotter, em português, troteiro. Uma referência ao trote de um cavalo e ao barulho que os seus tamancos, que então usava, faziam em brim. Felizmente, essa ideia foi gradualmente abandonada pelo professor, e chegamos ao protagonista que viemos a conhecer afinal. Outro nome pelo qual ficou conhecido nessa época era simplesmente o Dunadan, literalmente o Homem do Oeste. Dun, Oeste, Adan, Homem. Dunadan, plural Dunedain, é um nome dado em Sindarin, as casas mais nobres dos homens, que auxiliaram os elfos no final da Primeira Era, receberam a Ilha de Númenor como recompensa, e ali construíram uma grande civilização. Aragorn é diretamente descendente desses homens, e de seu primeiro grande líder, Eurostar Miniatur, o meio-elfo irmão de Elrond e filho de Arendi. Chegamos então à história da Pedra Élfica, que não contarei aqui em detalhes, mas peço que vejam os vídeos sobre a vida de Aragorn, indicado no começo desse episódio, para conhecê-la melhor. Em resumo, basta dizer aqui que havia algumas profecias que ligavam Aragorn a uma certa pedra esverdeada de origem élfica, que viam ele trazendo ao peito. Essa pedra seria uma joia de poder feita pelos artesãos élficos em Gondolin, verde, mas que capturava a luz do sol nela, que inspirava quem quer que a visse e conferia a quem a aportasse um poder de cura. Ela foi usada por Idril Kelebrindal, e passada a seu filho Earendil, que a levou com ele quando atravessou o Grande Mar rumo às Terras Imortais. Olóren, o Maia de Yavanna, que viemos mais tarde a conhecer como Gandalf, trouxe essa joia de volta à Terra-média, como um símbolo de que os Valar não haviam abandonado os habitantes daquele continente. Ele a entregou à Galadria, profetizando que ela não ficaria em seu poder por muito tempo, mas ela a repassaria a alguém que receberia o nome de Elessar, quênia para a Pedra Élfica, combinação de Elen, Estrela, e Sar, Pequena Pedra. E foi essa pedra que Galadriel deu a Aragorn quando a Sociedade do Anel passou por Lothlórie, como presente de casamento com sua neta Arwen, e também como cumprimento da profecia que ela vislumbrava do Dunedan, herdeiro de Sildur, e as habilidades de cura que ele já demonstrava, mas que chegaram a seu ápice no começo de seu reinado, em que ele ficou conhecido também como Enviniathar, o Renovador, aquele que cura. Elessar, então, foi o nome cerimonial em Quênia que Aragorn escolheu para si como rei. Em Sindarin, língua franca entre as raças da Terra-média à época, ficava Evelharn, combinação de Evel, elfo, e Sarn, pedra. Aqui, após uma mutação branda da consoante inicial S, que se torna H em Harn. Seu nome completo em Sindarin era assim, Aragorn, Arathornion, Evelharn. Aragorn, filho de Arathorn, a pedra álfica. Por fim, um bônus especial. Traremos aqui um lamento pronunciado por Gilraim, mãe de Aragorn, pouco antes de sua morte, que faz um jogo de palavras com o nome que ele recebeu de Elrond para sua proteção, Esther, esperança, mas com uma boa dose de melancolia, pois nem ela, nem seu marido Arathorn poderiam testemunhar o que viria a acontecer com seu filho. Ela disse, Onen i Estel Edain, o Rebin Estel Anim. Eu dei esperança aos homens. Não guardei qualquer esperança para mim. Obrigadíssima, incrível Márcia Welker, por essa curta, mais bela participação nesse episódio. Vamos à tradução, palavra por palavra. Onen, forma do passado, na primeira pessoa do singular, a desinência pessoal N, do verbo anadar. I, artigo definido no singular, o A, Estel, esperança, e também o nome de Aragorn. Edain, plural de Adam, homem, enquanto espécie, um coletivo. E o segundo verso, U, partícula de negação. Não. Rebin, presente do verbo reb, guardar, reter, modificado aqui para reb, com esse som mais gutural. Mutação branda, exigida pela partícula U acima, acrescido da desinência pessoal de primeira pessoa do singular, M. Aqui o verbo no presente tem uma conotação do aspecto perfectivo do verbo, ou seja, algo feito no passado, mas que tem consequências duradouras no presente. A decisão de não guardar foi feita no passado, mas as consequências ainda se sentiam para Guilherme até a sua morte. Estel, novamente esperança, jogo de palavras já descrito. Anim, combinação da preposição dativa am, para, com a desinência pessoal de primeira pessoa do singular, dando anim, para mim. Repetindo então a tradução dos dois versos, Dei a esperança aos homens, não guardei nenhuma esperança para mim. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifique de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Talking Talk. E considerem mais uma vez se juntar a nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho